Hello everyone, welcome to my channel, seja muito bem-vindo E a caixinha de hoje é a caixinha da Sonho e Papel Já faz alguns meses que eu estou com essa caixinha E estou amando, amando Porque são de itens personalizados Então é pra você, com seu nome, suas fotos E a desse mês, teve uma caixinha extra de novembro Que é a caixinha Candy Então, nossa gente, eu apaixonei, muito legal E se vocês quiserem um desconto Coloca o meu cupom FERNANDA Tem os links também aqui na descrição Que vocês vão amar a caixinha da Sonho e Papel Então já deixa o like, se inscreve no canal E me segue nos meus dois Instagrams fer.veronesiofada.papelaria Então, vamos lá Nossa, vamos ver O tema é Candy Vamos ver se tem Candy mesmo, hein Fernando, meu nome sempre está escrito na caixinha Ai, vamos lá Aê Gente, olha Já vi muita coisa legal Tem, né Fernanda, cheguei Tudo mais A listinha Já vi uma coisa muito legal Olha que legal esse copo Meio sorvete E rosa Gente, eu amo rosa Ai, que legal Ai, que chique Que chique Sério, eu amei esse copo Amei Eu vou levar para o serviço Para tomar água lá Quantos ml? Não sei Mas deve ser uns 500 Por aí Ai, mas ele é lindo Ai, vem um pacotinho Ai, deixa eu tirar o pacotinho Vou a caixa para lá Ah, está ficando lacrado Vamos lá Vamos para as canetas, né Bom Ai, que linda Que linda Nossa, como que está linda Uma caneta É aquelas em gel preta, né De bolo Acho que é bolo, é um bolo Com morango em cima Ai, que coisa mais fofa Ela é meio rosadinha, ó Não sei se dá para ver Muito fofinha Um lápis perolado Da Larry Léo Ó, que lindão Muito bonito Um marca-texto Laranjinha Tom pastel Ó Gracinha Ai, gente Vou colocar as coisas aqui Veio esse clipezinho De crochê Ó, que fofo Muito fofinho Gracinha E veio Esse chaveirinho De Ai, meu Deus É um chaveirinho De macarão Vai ficar rasgado Ai Ó, que gostosinho Fica apertando Um chaveirinho De macarão Ai, que fofo Gente Adorei Vamos ver Isso aqui é borracha? Ah, é borracha Isso aqui é borracha Olha só Que da hora Uma borracha De cupcake Parece que tem uns glitters Não sei se está dando para ver Olha que linda Ai, gente Que dó de usar, né Borrachas Não dó Não sei vocês Mas Agora eu parei com isso Estou usando mesmo Gente Que lindo Uma reguinha Ai, que fofa Sério Amei Nossa Que cheiro gostoso Uns cartõezinhos De docinho, né Tipo uma carinha Kawaii Ai Que lindo Gente Que coisa mais fofa Ai, nossa Gente Tem tanta coisa Isso aqui é o que? Stick notes É tipo aqueles bloquinhos De post-it De docinho Ai, que lindo Gente Muito fofinho Ó, lista de compras De docinhos Ai, que fofo Que fofinho Gente, amei Ai, adesivos Nossa Ai, o cheiro Tão gostoso Mas tão gostoso Ai, que lindos Ai, gente Muito fofinhos Os docinhos Ai, vamos Adesivos E veio Doces preferidos Da Fernanda Ah Ah Ah, meu Deus Sério Olha isso aqui Gente É só em papel Arrasa Nos bloquinhos Gente Que coisa mais linda Ai, que fofo Ai, amei Nossa Eu vou escrever Tanto doce Que eu amo doce Sério, gente Muito legal Amei a caixa Amei a caixa